Nesta questão de hoje, vou te mostrar uma dica top, top, que poderá fazer toda a diferença em sua aprovação em um concurso público. Fique atento com as palavras técnicas. Dia 27 de setembro, filhão, vamos iniciar a abertura da nossa comunidade técnicas para concursos. No próximo vídeo, você já terá o link para fazer a sua inscrição. Então, bora lá analisar uma questão muito bacana, que eu tenho certeza que a galera vai gostar, porque, como sempre, vocês já sabem, aquelas palavrinhas técnicas que têm caído em provas de concursos públicos. Vamos ver uma questão da IBFC, top, top. A proposta pedagógica, estou arrepiando, das instituições de educação infantil deve ter como objetivo principal promover o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos de idade, garantindo a cada uma delas o acesso a processos de construção de conhecimento e a aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, arrepio, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e interação com outras crianças, ponto. Nesse contexto, decorrem algumas condições para a organização curricular, exceto. Vamos ver se você acerta esta questão antes de eu fundamentá-la. Letra A. As instituições de educação infantil devem assegurar a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo. Seria esta? Letra B. O atendimento ao direito da criança na sua integralidade, levando em consideração as características do espaço físico e recomenda-se a proporção de 30 crianças por professor com uma garantia de uma experiência educativa de qualidade a todas as crianças de educação infantil. B. De bola. As instituições necessariamente precisam, arrepio, conhecer as culturas plurais, que constituem o espaço da creche e da pré-escola, a riqueza das contribuições familiares da comunidade, suas crenças e manifestações, e fortalecer formas de atendimento articulados aos saberes e às especificidades étnicas, linguísticas, culturais e religiosas de cada comunidade. Finalmente, a letra D. A execução da proposta curricular requer atenção cuidadosa e exigente às possíveis formas de violação da dignidade da criança. E aí, já arriscaria qual é a correta? Bora lá analisar as palavrinhas técnicas, né? E qual será a linha de pensamento que eu utilizei para analisar essa questão? Vamos ver se foi a mesma linha que você utilizou. Aqui nós estamos diante de uma questão na área da educação, mas vocês já sabem que atende praticamente a todas as áreas aí, porque o mais importante é você compreender estas palavrinhas que estão inseridas dentro dos próprios contextos, né? Fazendo com que o candidato, às vezes, ele erre uma questão, mesmo dominando o conteúdo. Desde a palavra, a expressão, a proposta, até a expressão crianças, nós temos o texto. Como nós temos a palavra exceto na proposição, logo, eu vou marcar a alternativa negativa. E aí vem a letra A de amor, né? Eu não consegui perceber nenhuma palavra negativa e nenhuma expressão que gerasse dúvida. Logo, a letra A de amor, ela está fora, porque o marco é negativa. A B de bola está assim, olha. O atendimento ao direito da criança na sua integralidade, levando em consideração as características do espaço físico, e recomenda-se a proporção de 30 crianças, vamos guardar isso, 30 crianças por professor, tá? E vamos observar com a garantia de uma experiência educativa, então até por aí vai. Vamos só marcar. A letra C de casa é cultural e plural, espaço, crédito para a escola, a riqueza e contribuições familiares, comunidades, suas crenças. Vamos marcar esta palavrinha aqui, crenças, tá? E vamos marcar também a expressão religiosa aqui embaixo, tá joia? E agora na letra D de dado, nós vamos também marcar a expressão de violação da dignidade da criança. E aí, então, o que você precisa compreender? Não é só pelo fato de haver uma palavra negativa ou aparentemente negativa que aquela questão seja errada. Porque, às vezes, você vai perceber, em alguns contextos, algumas palavras negativas ou aparentemente negativas, mas a expressão como um todo não é negativa. Por exemplo, se você perceber a expressão violação da dignidade da criança, isso é uma coisa ruim, não é verdade? Mas aqui, a letra D não está falando que é para violar o direito, violar a dignidade. Observe, a execução da proposta curricular, ela tem que ser, ela requer uma atenção cuidadosa, né? E exigente às possíveis formas de violação. Ou seja, o currículo, ele é um currículo que vai estar atento aos detalhes da violação. Para quê? Para não violar os direitos da criança. Então, a letra D de dado, ela é uma informação positiva, né? Quando nós partimos para a expressão crença dentro da área de educação, isso é positivo ou negativo? Depende, né? Se você for ensinar a sua crença, aquilo que você defende como um ato religioso, isso é negativo. Mas não é isso que está escrito. Olha, as instituições, etc., precisam conhecer as culturas, né? Que constituem o espaço da creche para as escolas e tal, 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 familiar, suas crenças. Precisa conhecer as crenças. É muito importante que a própria comunidade escolar conheça a crença da criança, né? Isso faz parte. Conhecer a crença, fortalecer a forma de atendimento em todos os níveis, inclusive da própria religião da criança, não é verdade? Então, aqui nós temos palavras meio fortes, mas não, nós não podemos marcar a letra C de casa como a negativa, porque há palavras que têm um indício de serem negativas, entre aspas, né? Mas a banca não está mandando você fazer isso aqui. Eu parto para a letra A de amor e não encontro absolutamente nada negativo. Mas a B de bola tem um erro aqui, gravíssimo, né? Onde está o erro? A proporção de 30 crianças por professor. Ou seja, se eu falo 30 por professor, é uma expressão que modelo, é uma das palavras que mais despencam provas na área da educação. Então, nós temos não só a educação, mas nós temos que tomar muito cuidado com estas expressões, né? Que são muito generalizadas, ou elas fazem uma certa acepção de pessoas, ou elas incluem praticamente todos dentro de um contexto que não deveriam estar dentro daquele contexto. Então, quando fala 30 por professor, significa que não pode 29. Significa que não pode 31. Então, aqui eu percebo o modelo. Então, agora veja bem. Olha o que a banca faz. Depois que ela coloca 30 por professor, que você franze a testa, assim, não, não estou concordando com isso, não. Aí ela vai te dar uma expressão para tentar te persuadir ao erro. Olha só, com uma garantia, olha só, de uma experiência educativa. E qualidade a todas as crianças em educação infantil. Ah, isso é maravilhoso. Não tem nada de maravilhoso aí. Ela já falou uma coisa horrorosa aqui. Agora o restante é para tentar persuadir você ao erro. A negativa é VAPA, letra B de bola. Top, top, galerinha. Gostou da aula? Agora, VAPA. Já deu like. Aproveite. Já se inscreve em nosso canal do YouTube. Todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, já sabem. Lives bombásticas aqui em nosso canal. E fiquem atentos. A abertura da comunidade técnicas para concursos está chegando. No próximo vídeo, já vou liberar o link para vocês fazerem a inscrição, tá bom? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.